Não arrisque com equipamentos de fora. Use o que é comprovado, o que é brasileiro e que tem assistência. Use Segna GPS. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Hoje nós estamos preparando, vamos preparar um silo para eu colocar a silagem de mina que eu vou fazer. Eu estava ontem com o Valmetre 65, com a impulsão. O Valmetre não consegue fazer muita coisa, mas hoje está disponível. Já está disponível o T5 para nós fazer um serviço mais bem feito ali. Eu até achei que ia dar mais pedra ali embaixo, mas está normal, está suave. Mas enfim, vocês vão acompanhar hoje mais um dia de serviço aqui na nossa propriedade. E hoje o foco principal vai ser justamente fazer esse silo, preparar o silo para nós estar colocando esse lado. E hoje o foco principal vai ser delicado. O bichão já tá aí, guardei embaixo do baracão da servaí, aqui do coberto da servaí Largar a Sheila, mas não vou, tá por bairro, a Sheila tá amarrada, tivemos que vacinar ela antes Não tá muito contenta, né Sheila? Os vacos estão tudo aí pra baixo, mas vamos lá, vamos engatar o garfo, o Valmeto tá lá, tá atrás da pinheira ali, vamos engatar o garfo e vamos que vamos Tchau 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 está feita, é colocada essa lona embaixo para evitar a umidade e outra fica mais fácil de juntar silage, tem gente que não usa, mas eu já fiz o teste aqui e não gostei sem a silage, nosso solo é um solo argiloso é o solo que tem bastante água, então qualquer chuva e coisa via uma nhaca, então assim ajuda a ficar melhor, essas lonas que vão embaixo é como vocês viram aqui a gente colocando, é tudo pedaços, tudo lona velha, lona que já foi usada para cobrir o silo, aí a gente coloca a silagem aqui, só que coloca a lona boa por cima, agora vamos largar as lacas nesse potreiro de cima, lá em cima eu já cortei o milho ontem, levei lá para o pai e daí lá tem um monte de africana por baixo e os milho caído para elas catar e daí elas não ficam aqui incomodando